Vai meter, olha só, a tropa viu assim ó, a tropa leu lá ó, é o Saulinho, mete o pé, mete o pé que é a Dex, mete o pé que é a Dex, é a tropa da antissocial, vai caindo, vai permanecendo o Yoko e o Alan, e o Saulinho vai a caça, olha o que eles fazem gente, tentaram meter o pé, não deu certo não, o índio foi o primeiro que caiu, o Saulinho já mandou, quando eles leram que era a Dex, eles falaram assim ó, putz, ferrou, pica a mula, vambora, 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 os caras tão vindo, E lá vai o Saulinho, tropinha, olha só Jô, olha só o Saulinho, ó Jô, nossa, lá vai o menino, são dois Jô, contra ele, e deixou seu companheiro, vai retornar, vai levantar, já vai lá, estamos aí, o Isaac, caiu o Isaac hein, derrubaram o jogador Isaac, mas deixaram o Saulinho, e Saulinho em campo aberto fica, Saulinho em campo aberto fica pegando a negativa agora, vai voltar, será que ele vai voltar pra ver se tem gelo gente? Vai dar aquela retornadinha só pra ver se tem gelo, o cara vai querer ir pra cima, não tem essa não, o menino não tem medo, o Saulinho quer resolver esse problema, que isso Saulinho, que que é isso? Segura esse menino, segura esse menino, soltar um leão num evento como este, que que é isso gente? E vai o Spa, a tropa da Dex Sport tá como? É os caras que tão vindo pra doutrinar essa partida E aí E aí